E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje de Smash Legends eu quero analisar com vocês aqui, beleza? Como que tá o andamento dessa temporada, que é a temporada aí, ó, capítulo 8, né? Passa Smash capítulo 8, é a temporada do Ali, né? Da nova lenda, da última lenda lançada aí, a próxima será a Oi, tá bom? E eu quero ver aqui, cara, como que tá o ranking, né? Primeiramente, né? Como que está o ranking mundial aqui, ó? Galera, tá com 512 pontos, eu estou com 450, vai ser uma tarefa difícil aí ficar no topo, né? Porque do primeiro até o sexto aí, praticamente todos têm 500 pontos, então assim, pô, 50 pontos aqui, galera, nesse elo é muita coisa, tá? No topo do game. E vamos analisar aqui o ranking BR, tá bom? Vamos ver quem que está dominando, cara, olha só. Em primeiro lugar está o Xanxas, com 453 pontos do clã SSA. Então a rapaziadinha aí do clã SSA, né, o que eu posso dizer é parabéns aí, mano, que loucura, porque a gente vai ver já já que os caras não estão pra brincadeira não, galera, tá bom? Aqui em segundo lugar estou eu, com 453 pontos, tá bom? Do clã FT, né, o clã Firetail, o clã aí do nosso canalzinho, beleza? E lá, e fala, por que o Xanxas está na sua frente? Bom, porque eu tenho mais de 50 partidas a mais que ele. Então o critério de desempate, né, quando você está empatando no ponto, é a partida jogada, e eu joguei muito mais que ele. Então ele conseguiu o mesmo ponto que eu, jogando muito menos, logo ele está na minha frente, tudo bem? Em terceiro lugar, o Arucado, né, que é um cara que jogou poucas partidas, mano, 76, e não é de clã nenhum, o que é algo raro aqui no top BR, beleza? Aqui agora o Dr. Moon, né, ou o NunKRD, que é também da SSA. Então assim, mano, é a SSA dominando, né, no momento aí, há poucos dias da temporada acabar. Lembrando que acaba 7 de junho, e hoje o que eu estou gravando é 4 de junho. Então assim, são 3 dias aí que tem, beleza? Pra a gente ver como vai ficar. Então aqui, ó, em quinto, o Caim, eu acho que é Caim, eu não sei nessas fontes assim de diferentes, perdão se eu estiver errando, que é da Olde, beleza? E em sexto lugar, o Zero Lucas, que era Zero. Aí agora aqui, em sétimo, né, o Nero, que tem aí 399 pontos, o que é bastante interessante. Aí vem o Carniceiro aqui, o Akashi, cara, o Claude, beleza? O Akashi, que é da Bang, então a primeira pessoa da Bang aí, tá em nono lugar aqui no ranking, né? O Akashi que, cara, o cara é um monstro, olha isso, galera, 239 partidas. Você vê aqui que do ranking, ó, do top 10, ele é, sem dúvidas nenhuma, o que mais jogou esse joguinho. Na verdade, o Claude jogou mais, que isso, ô louco. O Claude, então, aí com 313 pontos, né, que é da Zero também, com 304 partidas jogadas, parabéns aí, mano. Show de bola. Décimo primeiro tem o Alf, que é da 4TWT, 200 partidas, né, e 307 pontos. O Brook aqui, agora a Bang começa a aparecer, cara, os caras são monstros. O Brook aí, em décimo segundo, então aqui realmente a gente vê quem joga o joguinho, né, galera? Porque, cara, vai aparecer aqui no ranking, não tem como, tá? O Victor aí também, que é da Old, né, com 278. O Hydra da Bang, então, assim, você vê aqui um pouco espaço, ó, Akashi, nono, Bang, né? Brook, décimo segundo, Bang. O Hydra, décimo quarto, Bang. Então, assim, a Bang tem grandes jogadores aqui também no topo, né? Aí aqui, galera, décimo quinto, olha só o pezão, galera, assim, o pezão do meu clã aí. 322 partidas jogadas, jogou partida pra caramba, que é do FT. Em décimo sexto, o Yami, que não faz parte de clã nenhum, né, como eu falei, é algo raro aqui no topo. O Eric, mais um da Bang, né, tá aí com seus 241 pontos e décimo sétimo. Aí tem aqui o J.F. Sigar, o Capelete, que é uma lenda também, 231 pontos, beleza? Então, cara, só os mestres aí você vê. O Killer, 777, com 209, o Teknosh, certo? Noted, o Omega Fest aqui com seus 200 pontos da VOD e o Noted da TPM, o Killer, 777 da FAQ e o Capelete do X1. A galera do X1 não tem jogado muito ranqueado, né? Tá um pouco desanimada. São monstros, mas você vê que o primeiro aqui, né, o que está mais no topo do ranking é o Capelete aqui, beleza? Da X1, cara. Vamos ver aqui, o Omega Fest, o Cigar, o The Roads aqui, ó, do meu clã também, orgulho, tá, dessa rapaziada. Muito obrigado aí por fazerem parte do clã. Vocês não vão se arrepender com os projetos que eu tenho aí pra ir colocando em prática ao longo do tempo. E também, obviamente, cara, quando tiver missão pra ser feita, eu vou abrir live, a gente vai fazer missão em live jogando. Ah, jogue 200 partidas, vambora, concluir essas missões pra gente pegar todas as premiações, beleza, que o clã puder proporcionar. Isso eu garanto pra vocês. Por isso que eu fico muito feliz quando um jogador ativo realmente está no meu clã, beleza? Aí aqui tem o Neo da Rag, o Gil Brando da BTZ, o Red Flow que está sem clã, né? Inclusive eu mandei um convite pra ele de clã. I Love Octavia, Caos, né? O Ranked Joker da SSA, o Frank que era do meu clã, mas saiu. Não sei porque, acho que ele prefiriu ficar sem clã, viu que não tinha nenhum objetivo até então, mas enfim. Aqui temos o Reg, cara. O Reg RT, galera, da FT também. Mais um aí do meu clã, então assim, estou bem feliz da galera jogando. O Alesta, o Valet aqui voltou a jogar, 39 partidas. Acho que ele não tinha jogado até agora na temporada, chegou aí faltando 3, 4 dias pra acabar a temporada, né? O Mr. G aqui, ó, mais um da X1. Beleza? O Marcos, ó, galera, da FT, o Koda da VOD. Não vou conseguir ler o nome de todo mundo, tá? O Baqueiro aí, Iluminado. O Broly também, ó, parabéns, 118 pontos. O The Battle Bass, que é da DBR. O Jovin, que é do X1. Deus da Guerra da Old e tal. O Danon LV, da DBR, mais um da DBR. A gente vê que DBR, Just, né? A galerinha também tá fera demais. O Kid Porrada, que é da Bang, 97 pontos. Né? O Ra, o Ends, que é do X1. Camelô, Naruma, o Laf, mais um da Bang. O Chips aqui, ó, a lenda, né? Da X1. Aqui tem o Valentim, da SSA. O Kinho aqui, do FT. Kinho, inclusive, muito obrigado por entrar, tá? A gente vai tá vendo aqui o Top 100, tá, galera? Então aqui tem o Kinho em Sexoassimo V, e em Sexoassimo VII tem o Sávio Tum, mais um da FT. A galera coloca Tum no nome, né? Muito fofinho, não precisa colocar Tum pra entrar no meu clã, mas acho muito fofo quando o pessoal coloca Tum aqui, fazendo essa referência aí ao meu nick, ao nome do meu canal, tá? A Lyra aqui, da Bang, mais uma pessoa da Bang. Cara, tem muita gente da Bang no Top 100, hein? É inacreditável. Talvez todo mundo da Bang esteja no Top 100. Meu Deus. Aí tem aqui o Skydance, da Hag, beleza? O Matt aqui, da X1, né? Mais um do X1 também, certo? Aí tem o Loyo aqui, ó. Loyo que não jogou de pato nessa temporada, né? Mas pegou seu mestrezinho aqui com poucas partidas, né? 46 partidas, mestre com 44 pontos. O Gator também, certo? Galerinha aí realmente, ó. O Jonesers, né? Da X1 mais um, certo? Aí a gente já tá entrando no final aqui. O Hai da Hag, o Z-Poke da Bang, o Léo que está sem clã, né? O Léo aqui, o Z-Leo zero, né? Sem clã, com 22 pontos no mestre. Parabéns também aí, tá? A Crystal Chan que chega no Top 100. Mais uma pessoa do meu clã com poucas partidas jogadas, viu? 31 partidas, mestre de 18 pontos. Parabéns aí a Crystal Chan, tá bom? E aí a gente finaliza aqui, ó, o Top 100, né? Com o Asinode. E galera, olha aqui o Miz, né? Da Bang também, mais uma pessoa da Bang. E assim finaliza, cara. Então assim, bem legal, bem interessante. Agora assim, pra finalizar o vídeo, vamos ver quanto que a pessoa precisa pra estar entrando no Top 100 aqui do Mundial. Então você vê que é muito difícil, galera. A diferença entre o mestre e o lendário é muito alta porque, cara, a galera ruxa muito no Mundial. E assim, aqui a gente tem um problema de não achar partida, né? Praticamente por dia aí, eu jogo, o quê? 5, 6 partidas ranqueadas porque não acha. E só acha a partir das 6 horas. Então eu só entro de 6 às 8. Fico lá na fila mais de 20 minutos pra achar uma partida, tá? Então assim, você vê que no ranking Mundial, ó, a posição de número 100 está com 385 pontos. Então assim, galera, os lendários são muito altos. Olha o Bruno aí, manteve o lendário no ranking 99, né? E uma galerinha aqui, ó, que era mestre, acabou subindo pro lendário, cara. Mas enfim, é muito ponto, galera. 385 pontos pra conseguir subir. Daqui a pouco eu tô fora do ranking Mundial desse jeito, né? De 450 pra 385, não é tão alto assim. Enfim, jogarei esses últimos dias. Tentarei alcançar o topo. Acho difícil porque eu acho que nem tem partidas o suficiente pra gente achar, beleza? Pra gente subir ao topo. E é meio que isso, né? Você vê que mesmo o cara que tá em top primeiro aqui, eu com 512 pontos, né? Então o cara tem aí mais de 50 pontos a mais que eu. O cara tem 94 partidas jogadas apenas, né? Então assim, o cara tá num nível que ele tá ganhando muito ponto e ele tá perdendo muito poucas partidas, né? Aqui no Brasil, a gente tem que jogar de maneira tryhard mesmo em uma quantidade grande de partidas porque a gente fica jogando entre si. Então fica aí o Akashi, o Bruno, a mesma galera jogando entre si. Então a gente fica trocando pontos só, né? E isso é muito doido, tá, pessoal? Então é isso, mano. É interessante. Eu acho que todo final de temporada eu vou fazer essa análise aqui, tá bom? E talvez quando a temporada acabar eu faça um vídeo também ali no último dia mostrando pra vocês em qual posição do ranking BR mundial que eu fiquei. Beleza, pessoal? Muito obrigado, então. Vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, fui. E aí